A Câmara dos Deputados realiza todos os anos a cerimônia de entrega da medalha mérito legislativo. A homenagem é concedida a pessoas e instituições que mereçam destaque por serviços prestados ao país. 35 personalidades que representam as artes, a medicina, a educação, os direitos humanos, entre outras áreas, foram homenageadas numa cerimônia que lotou o plenário. A gente precisa disso, construir um Brasil diferente. A gente vive um momento de crise, mas também um momento de oportunidade. Então, por que não incentivar essas pessoas que tanto fazem, tanto amam o nosso país? Vamos valorizar. A homenagem é extremamente gratificante por dois motivos. Primeiro, pela origem que é o Poder Legislativo do Brasil. E segundo, pelo autor da homenagem, que é o deputado Felipe, que tem um grande destaque na mesa como secretário da Casa e que tem mostrado a sua juventude e a capacidade de trabalho do jovem brasileiro. Dedico essa medalha ao meu pai, que foi deputado federal nessa casa, na legislatura de 62, foi cassado pelo golpe militar e foi para o exílio. Então, cada vez que eu venho aqui ao Congresso, particularmente à Câmara, me lembro dele. Então, essa homenagem eu dedico a ele, ao Felipe Bonilla. Muito obrigado também. Ele assinou a carta pela qual fui convidado para estar aqui. Fico muito grato também a você, Felipe. Receber a mais importante honraria do Poder Legislativo, entregue desde 1983, significa atenção por pessoas dedicadas ao trabalho e conscientes do que realmente faz a diferença no desenvolvimento do país. A distinção que me concede o deputado Felipe Bonilla em nome do Legislativo, para mim tem um significado muito grande, muito especial. Os burneês têm um apreço muito grande pelos seus eleitores, pelo seu Estado e têm um devotamento extraordinário como políticos. Então, a distinção, por ser um laurel do Legislativo, por ser agraciado pelo Poder Legislativo, que é um ponto que a gente tem que respeitar e muito, porque fala em nome do povo, me foi concedido por um deputado pelo qual eu tenho um especial apreço, uma especial admiração. Legenda Adriana Zanotto